Música Pego o chão sem você Compositores Rony Maurício E Paula Adriana No rádio escuto uma canção E penso em nós dois Está difícil suportar O que aconteceu Você nem me procurou Pra ouvir de mim Aceitou o que disseram pra você E numa ligação Meu mundo desabou Eu sofro com a ausência Do teu amor Se não quer me ver Atende por favor O celular Preciso esclarecer de uma vez Que não foi assim Você está de birra A tudo que a gente construiu Pensa por favor em mim Porque te juro Não consigo te esquecer Pego o chão Se estou sem você Se não quer me ver Atende por favor O celular Preciso esclarecer de uma vez Que não foi assim Que não foi assim Você está de birra Dá pra perceber Sabe que eu te amo E não traí você Não deixe que a inveja Destrua o nosso amor Você é inteligente Reflita por favor Pensa em tudo O que a gente viveu Pensa e vale a pena Terminar assim Não vale a pena Eu sei que o ciúme Eu sei que o ciúme Afetou você E posso compreender E posso compreender Só não me estrua Tudo que a gente construiu Pensa por favor em mim Porque eu te juro Não consigo te esquecer Pego o chão Se estou sem você Sem você Pensa em tudo O que a gente viveu Pensa e vale a pena Terminar assim Eu sei que o ciúme Afetou você E posso compreender Só não me estrua Tudo que a gente construiu Pensa por favor em mim Porque eu te juro Não consigo te esquecer Pego o chão Se estou sem você Pego o chão Se estou sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Legenda por Sônia Ruberti